Aí eu fazer um canal no YouTube dando só dica de maromba, aí imagina, um dia eu nunca imagino isso na minha vida, se isso um dia acontecer, mano, na moral, eu desisto de... Ah, você tem um amigo meu que na escola o cara era testemunho de oval, hoje o cara é maromba, então realmente, o que que pra mim é um emo virar maromba, bora lá, bora. E aí, Viscar Rores? Fala, meus viciados em música, tudo bom? Marcos aqui, nós somos o Dupla Tarraxa e vamos falar das decepções desse ano, os piores do ano. É, vamos nos preparar que provavelmente teremos aí treta talvez com esse vídeo, alguém vai ficar chateado com a gente, mas é a nossa opinião, deixando bem claro a nossa opinião. Antes disso, deixa o like e ajuda a recomendar o vídeo na plataforma. E se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, rumo a me inscrito, ajude aí nessa meta aí. Cara, temos aqui react, review, news, curiosidade, falamos de todos os festivais da música, claro, que é aquilo que abrange o nosso estilo, é claro, né? E os nossos vlogs aí também pra vocês, né? Exatamente, claro que os links na descrição com as nossas redes sociais e se você quiser ouvir por si, os álbuns também estarão aí disponíveis. É. Mas vamos lá, porque a gente colocou um ranking aqui dos menos decepcionantes aos mais decepcionantes, E deixa a sua opinião, assim, ah, eu também achei, eu vou assim, não, pô, esqueceu de botar esse álbum aí, claro, ele vai falar também se a gente concorda. Exatamente. Mas fica à vontade, é claro, sempre com respeito aqui, né? Por favor, não vai extrapolar. A gente vai explicar também porque que é decepcionante. É, nossa opinião. E vamos começar com o 12 Character Tooth Ake, do Paul Schmalone. E porque esses tem feats legais, tem feats maravilhosos, as Doja Cat, o The Weeknd, e também lá o brother que a gente reagiu que agora esqueceu o nome. Mas eu esperava mais desse álbum, o hype que ele colocou no Twitter, eu esperava um pouco mais, mas ótimos singles. Mas não é tudo isso. É, Cup It Up, né? O nome da música? Cup It Up, isso mesmo. Essa música é muito boa. A Cup Doja Cat é talvez a melhor música do álbum. Mas são três singles de dez faixas que não foram lá essas coisas. É assim, pra mim não tem assim, caraca, esse álbum aqui me marcou muito, não tem. É, exatamente. Então assim, essa foi mais uma opinião do Marcos. Eu fiquei meio assim, se realmente eu tô post, mas fiquei meio assim. Mas nessa aqui a gente teve que concordar porque realmente a gente, né? Complicado, essa aqui. É o álbum do Machine Gun Kelly, o Mainstream Salad, que assim, ele lançou, né? Mudou o nome do álbum, o nome do álbum não ia ser esse, mas ele mudou por tretas com alguém da rede social, da mídia. Da mídia. Ele tentou pegar esse hype do punk, né? Ele realmente mergulhou assim de vez nessa parada, mas pra mim ficou chato. Eu acho que esse álbum é mais marketing do que música, pra dizer sincero. O Machine Gun é muito marketing. É, mas eu acho que ficou exagerado. Ficou mais ou menos igual o Donda, só que em uma proporção menor. E olha que tem a música Maybe com o Oliver do Benjamin, né? Essa é boa. Essa é legal. É bem modinha, bem marketing mesmo. É, mas o que eu tô falando é que é mais marketing do que música. Não quer dizer que só tem música ruim. É que tem mais marketing. Ele colocou mais álbuns deluxe e treta com mídia e teaser. É, depois lançou um deluxe, né? A gente até comentou no News. Mas foi a mesma coisa. Cara, assim, o Machine, assim, pouca música, assim, que realmente é interessante da carreira dele, assim, sendo sincero. Então, assim, o outro álbum já não tinha sido tão legal e esse também, ele tenta, né? Pegar a vibe Blink tanto que o Travis toca com ele direto, né? Tenta trazer essa pegada Blink, mas pra mim é só marketing mesmo e é isso, né? Agora falar de um álbum que eu coloquei porque realmente eram uma galera que eram uns caras que estavam aí hyparam bastante, estouraram. E agora, pra mim, a cada álbum tem ficado um bagulho nada assim, nada a ver. Que é o The Shes Mokers com o álbum So Far So Good. É, exato. Que, cara, achei muito fraco. Achei algumas faixas ali que entraram nada a ver. Eles que tem essa vibe eletrônica, mas depois eles tentaram acrescentar outras paradas. Mas eu também não acho que o álbum deles sozinho foi lá essas coisas. É, apesar que o The Shes Mokers não tem um álbum, assim, que caraca, né? É, absurdo. É só aquela música e com alguém que estoura. A Dolores, que viralizou, virou um hino, que eu esqueço o nome da música agora, mas viralizou. É, é uma música legal. Tem uma música com uma menina agora que eu esqueci, que é... Eu esqueci, mas, assim, eles são uma... É um grupo que consegue estourar singles, mas um álbum. É, mas um álbum. Então, foi mais um álbum fraco que também caiu em esquecimento legal, né? E agora... O número 5, o emo que tentou ser emo demais, vamos dizer assim. É. Que... Tentou puxar o hype. Você ouve o álbum dele e você, ah, pra mim isso aqui é Ave Lavigne, Machine Gun Kelly, mais um pouco de Blink. Menos de Egg Blug. Ele, às vezes, na carreira dele, ele tenta entrar nessa vibe emo, né? Eu tento... Aqui eu sou o cara. Olha como o meu visual é bem, assim, bem diferente, extravagante, né? Mas não é um álbum que enriquece na carreira dele. Exatamente. Que tem o nome dele, né? Exatamente. Tem o nome dele. Ele na capa, eu acho que ele se ama bastante, né? Ele se... Legal isso, até é uma coisa positiva, mas... Não, eu gostei muito daquele single que ele fez com Ozzy, aquele single legal. O clipe é com Ozzy, mas o single assim é legal. É. Mas, cara, eu acho que... The Funeral, né? É, The Funeral. Mas também é o único... Que eu acho que essa faixa tá no álbum, né? Tá no álbum, acho que tá nesse álbum. É, mas eu acho que é o único que ele fez, assim, esse ano, que eu achei que era muito legal, mas também não é um álbum que foi mais bom. É, não é interessante. Eu acho que o Hug Band, ele se sai mais quando faz feat com alguém. Com a Vila Vini, que a gente tem o React. Muito bom. Acho que faz sensacional. Eu acho que acrescenta mais pra ele. Call Russell, tem uma música maravilhosa. Sim. Ele, Call Russell. Acho que o Machine também deve ter, provavelmente. Com a Demi. Demi, verdade. Ficou muito bom aquela faixa. Ela é muito foda. Mas ele em si, o disco dele é uma coisa que, cara, fica muito chato pra ouvir. Pra mim é... Ficou exagerado, né? Também. Eu acho que ele ficou exagerado. Eu acho que antes ouviu o álbum dele. Acho que não ficou a essência que ele queria passar. Vamos lá. É. Agora, um álbum que, pra mim, foi desnecessário. Não tem outra palavra. É, lançou do nada, né? O Honest Nevermind do Drake. A crítica também concorda que esse álbum não foi um dos melhores do Drake. Muita gente já não gosta dele, né? É. Mas, pra mim, eu gosto do Drake. Gosto muito do Drake. Mas o problema desse álbum é que ele foi pior do que do ano passado. A gente teve review do último álbum do Drake. E aquele álbum tem mais faixas que acrescentam. Mais faixas com identidades. Teve aquela faixa com a menina, que ela tem uma batida afro. Tem uma faixa com a Nicki, que é muito maneira. Né? That is home. Eu acho que tem faixas boas daquele. Como uma com o Future. Duas com o Future. Ah, sim, sim. São muito boas. Com o Travis. É, com o Travis. Muito boa aquela faixa. Cara, é Honest Nevermind. Não teve nenhum single que estourou. Cara, o Drake... Não precisava lançar esse álbum. Lançou de surpresa e... Não fez diferença nem. O Drake sempre foi pra mim aquele cara que lançou uma faixa aqui. Um single ali. Mas nunca foi um cara de um álbum interessante. Minha opinião. Tá ligado? Mas... É aquilo que eu concordo, né? Ele lançou esse álbum do nada. Ele soltou aí. Pá. Pra galera ouvir. E pra mim, é... Eu achei mais interessante agora esse trabalho que ele fez com o Future. Foi com o Future? Lançaram um álbum junto? Foi com o Future? Foi com o Future, não. Foi com o Twin One, eu acho. Esqueci agora. Mas eu achei muito mais interessante esse projeto do que o álbum dele aí realmente pra mim... Sozinho, exatamente. Vai cair no esquecimento. Não tem... Agora, o próximo... Eu achei que ele ia voltar... Outra decepção. É. Muita gente esperou que... Pô, será que vai voltar a Vibe Amo? Será que vai voltar as raízes do Panic? Até disco? Não, voltou que é o Viva Las Vegans. Vengeance. Vengeance. É, Vengeance. Que é a vingança, né? Viva Las Vegans do Panic. Panic, até disco. É qualquer coisa menos Panic. Minha opinião, né? Pra mim, a decepção maior é porque eles não voltaram pro Amo. Todo mundo voltando pra essa Vibe. E tipo, todo mundo que era dessa época voltando e eles foram... É, porque assim, na verdade, assim, da formação original só tá o Brandon, né? Porque a banda, todo mundo saiu e só ficou o Brandon. Então, é mais um álbum do Brandon do que um álbum do Panic. É. Perdeu... Perdeu... É. Perdeu a total identidade do Panic. Ele ali tenta fazer um circo de soleil, sei lá, que tenta fazer uma parada totalmente... Mas, sei lá, eu prefiro muito mais, talvez, um trabalho dele solo, ele Brandon, do que o nome Panic. Então, é um álbum que não me prende nenhuma faixa. É bem criativo os clipes, é interessante. Ele é criativo nos clipes, pá, mas ele canta muito. Eu não vou ser hipócrita, ele canta muito. Ele canta muito, sempre. Mas, assim, é um álbum que vai decair o Panic. O Panic, pra mim, já morreu há muito tempo. O Panic é que tem disco. O Panic, pra mim, morreu há muito tempo. A última coisa relevante que o Brandon fez, assim, com o nome de Panic, foi a trilha sonora de Esquadrão Suicida. O filme não é lá dessas coisas. É, com a música do Queen. Mas, é, com esse remédio. Eu acho que o último álbum bom do Panic mesmo foi o... Que, na época, ainda tinha o baterista, tá ele o batera na capa, que tem a música The Ballad of Mona Lisa. Ah, tá. Eu acho que, pra mim, aquilo ali foi a última gota d'água do Panic. Aquela época ali deles era... Pra mim ali foi a última gota d'água de Panic ali, foi ali. Depois, aí, já foi outra coisa do que... A decepção, uma das decepções do ano é esses caras aqui, ó. O Red Hot Chili Peppers. Mas, calma, porque são dois álbuns que eles lançaram, né? Qual que a gente tá falando? Exatamente, a gente tá falando de Unlimited Love. Que temos review e gerou muito bate-boca nos comentários. Nego não gostou. Não é que é ruim. Ele só não é o que o Red Hot é. Não é o que o Red Hot é. Ele tem... Sem identidade, sabe? Sem identidade. Quebrou totalmente o hype do que todo mundo esperava. Cara, foi o álbum que mais... Muito anúncio, muito trailer. O mais hypado pro ano foi esse, eu acho. Teve singles bons, eu não vou mentir não. O primeiro, né? Que a gente reagiu, que foi a volta do John. É um... É um... Black Summer. Black Summer é muito bom. Aquele outro que ele faz o clipe correndo. Poster Child também. Poster Child. Poster Child. Teve o outro que a gente reagiu, que é... É, que eu não vou lembrar. Que ele tá correndo, mas eu vou botar o nome. Mas esses três singles são muito bons. Tanto que foram eles que saíram com o clipe. Eles saíram sendo os últimos. O resto do álbum... Inclusive... Muita faixa. E se perderam no meio do caminho. Inclusive, Poster... Essa que eu falei, Poster Child. Pra mim era pra ter entrado no outro álbum que tem mais a vibe. Sim. A música tem mais a vibe do outro álbum, né? Que lançaram agora no final do ano. Agora, esse último, com certeza, tá na lista de melhores. Que tem Ed, tem um monte... É... A gente fez review também, mas... Espera aí. Vamos ver, vamos ver. Agora, pra fechar esse vídeo... Ele lá e fez... Ah, vou fazer o 2, porque vai que dá bom. E, né? Outra bagunça. É um pouquinho melhor do que o outro. Mas... Sei lá... Esse cara é o Kanye West, cara. Por que que o Kanye West tá aqui com o Donda 2? Primeiro que o Donda já é uma porcaria. E segundo que... O segundo, ele tentou ser um pouquinho melhor. Mas também não acrescentou em nada. Eu acho que foi o que o Isaac tentou falar. Tentou... É... Eu não quis falar com essa palavra que tu falou, mano. É uma porcaria. É uma porcaria. Não tem tanta palavra. Ah, sim. Eu acho que o Kanye West tá muito perdido na carreira dele. Ele perdeu o contrato com a Adidas. Ele perdeu o contrato com o Adidas. Ele perdeu o contrato milionário. Lançou o aplicativo pra lançar o álbum dele. Arrumou treto com o Spotify, com as plataformas. Perdeu o contrato. Arrumou treto com o jogador de NBA, cara. Cara... O que que esse cara tá fazendo na vida dele? Ele tentou lançar o Donda 2. Aí fez o evento, o evento maneiro pra cacete. Chamou The Week, ele chamou não sei quem. Pô, foi maneiro. O Future, mó galera. Isso foi legal pra cacete. O Alive foi legal pra cacete. Mas o álbum não acrescentou. Ele tentou corrigir uma merda que ele tinha feito antes e... Assim, a gente já falou nos outros vídeos que a gente fez do Donda. O Donda, o 2, assim, ele é um pouco melhor que o Donda 1. Só que ele cometeu o mesmo erro. Ele tentou fazer algo assim, ah, porque eu sou o Kanye West, eu tenho moral. E o Malbo vai bombar. De qualquer forma que eu lançar, de qualquer forma que eu fizer, vai dar bom. O pessoal vai gostar. O cara arrumou treto com todo mundo. Falou coisas que não devia. Até em relação ao cristianismo. Nasis. Outras paradas. Então, cara, complicado. Entendeu? Arrumar treto com a ex-mulher dele também. Mas até dizendo, musicalidade mesmo. As músicas são qualquer coisa. A maioria das faixas são uma parecida com a outra. Umas faixas que não acrescentam. Umas faixas que você escuta e você nem vê que passou para a próxima faixa. É. Uma bagunça total, cara. O cara sempre bateu com a cabeça. É. Complicado. Eu não sei como que a galera do rap ainda deu suporte para esse álbum. Mas não espero sempre ainda. Eu entendo que o cara Kanye West tem um peso muito grande para a cena. Por tudo que ele já fez. Mas atualmente o cara está meio louco mesmo. Tão de ajuda. Mas resumindo esse foi o nosso vídeo, cara. É. Um vídeo bem polêmico. Mas comenta aí o que você achou. Se concorda ou não concorda. Fala aí o álbum. Tem como. Realmente foi. É difícil fazer esse vídeo porque assim é. Tem álbuns aí. Esse ano teve mais álbuns bons do que ruins. A gente conseguiu menos álbuns nessa lista do que no de melhores. Verdade. É ó. Melhores. Olha. A lista de melhores foi difícil de fazer pra caraca. Pra cacete. Então assim. Não. Reclama. Mas esses álbuns aqui não tem como, cara. Não tem como. Mas esse foi o nosso vídeo. Se você não concorda, eu comenta. Se você concorda, eu comenta. Não esquece o like. É o mais importante. E se inscreva nesse canal. Fiquem pro gado. Fiquem pro gado, galera. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.